Tons poéticos do Porto, uma jornada de encanto nas margens do Douro. A cidade se revela, Porto. Tua beleza é um sonho que me apela. A sombra das pontes, onde história flui, és um poema de pedra que nos seduz. Os ajulejos na estação de São Bento brilham, contam segredos antigos que ninguém esquece. Na Sé, a Catedral toca o céu com mãos de fé, e o Livro do Porto se abre com sabedoria. Na Ribeira, o rio cintila com doçura, pelas ruas estreitas, tua alma se mistura. E a ponte Dom Luís I, majestosa e imortal, une corações, como um laço sem igual. Ao entardecer, o sol beija o horizonte, e o Porto se veste de cores com encanto. Nas tuas ruas, a história e a arte se unem, num espetáculo que só o Porto detém. Vem, viajante, desvendar este segredo, no Zero Project Portugal, somos todos em redo. Inscreva-se e junte-se a nossa jornada, pelas ruas do Porto, tua alma aclamada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.